Música Oi, eu sou o Prusci. E aí pessoal, beleza? Vamos pegar a conquista presente Macaracom. Temos que fazer o Macaracom ficar dócil e pedir para ele buscar um doce para a gente aí, para poder liberar a conquista. Ele aparece assim que você atinge o nível 27, beleza? Ele vai aparecer na sua fazenda aí para fazer umas travessuras. Quando ele aparecer, deixe muitas galinhas aí na fazenda para ele comer elas e já liberar aí um requisito para poder transformar ele em dócil. O segundo requisito para fazer ele ficar dócil, você tem que ser o mestre do casalamento em 5 pinatas. Feito isso aí, já completa os requisitos dele. Aí ele vai entrar no casulo e vai se transformar em dócil. Assim que ele se transformar em dócil, você clica em cima dele com o botão X. Vai aparecer a opção buscar um doce. Feito isso, já vai liberar a conquista, beleza? Eu vou deixar o vídeo para vocês aí. Não esqueçam de deixar o like e seguir o canal, tá bom? Pessoal, aí no canal tem um vídeo também para vocês aprenderem a ser o mestre do casalamento, beleza? Então não esqueçam de deixar o like e até o próximo vídeo. Valeu! Pessoal, aí no canal tem um vídeo. Pessoal, aí no canal tem um vídeo. Uma pinhata azeda está pronta para se transformar. A azeda entrou em um casulo, onde irá se transformar para sua nova forma domesticada. E aí no canal tem um vídeo. O que é isso? O que é isso?